O inquisidor pergunta ao preso se ele quer sair ileso E lhe empurra um acordo que endurece seus dez dedos Assim, de forma coada, o réu assina a delação premiada Que aplaudido ou vaiada quebra o fecho e vaza o baú dos segredos Tudo que se fala é posto como verdade Nunca se prendeu tanto e tão pouco tempo em uma mesma cidade Os suspeitos detados vêm agora de todo o país Para no Paraná serem encarcerados Eu vejo isso da altura de um monte Everest Sentado em cima do moro Na suíte por bom, 1407 O novo round começa todo dia Tem mais notícias, trama na rede, inflama os jornais O povo quer ver o que está a acontecer Como é que pode esse tremendo pagode no mais alto poder Será que a justiça acordou? Ou será que a justiça justiçou? Eu não consigo ler, perdi os óculos que vêm com a TV Mas tudo está movimentado, pessoas torcendo Querendo apenas aquilo que preste Eu vejo uma mesquita que parece uma maquete Sentada em cima do moro Na suíte por bom, 1407 E a defesa do caso vem com a voz do machado Que invoca a constituição E vive que se torna a igualdade de valor Pra que se faça ampla discussão Mas a coisa anda ao vento Com sobra de nomes Entregas pelo preço do medo Uns dizem que é certo Outros dizem que é mesmo Todos querem saber Onde acaba o fim desse novelo Se a justiça é vendida Ou se compra Quem quer se perder? No mundo há muita polícia Eu sinto, eu ouço dizer Vejo crianças correndo no pátio da creche Um cartaz exigindo privatizar o depreche O povo anda doido, embrulhado em manchetes E outro ponto de roupa onde o diabo se veste Aqui em cima do moro Na suíte por bom, 1407 Na suíte por bom, 1407 Nosso índio por bom, 1407 Aplausos